E aí pessoal, Alisson Soares na área, tá a Meila aqui, ó. Olá, hoje vamos passear aqui de barco, o barco aqui do Steffa, tá chegando aqui já, chegamos antes dele, estamos esperando aqui, tá aí ó, a Ira, o Mila e Meila. Vamos aguardar o pessoal, ó lá, e vamos dar um rolé de barco, eu não sei como é que fala aí no Brasil, tem tanto tempo que eu não ando esse trem aí no Brasil, que eu não sei se fala barco ou lancha, você quer um barco ou uma lancha? Deixa nos comentários aí. Ok. O pessoal chegou, as crianças colocando o colete. Ei, Vim! Dentro da câmera, de filmar relatório. Ele tá ajeitando as coisas no barco lá primeiro, ó. Na hora que ele ajeitar tudo, a gente vai. Vai abastecer o barco primeiro, ó. Olha lá, galãozão de gasolina. Daqui a pouco não vamos lá no barco, já vou mostrar pra vocês quando estiver lá dentro. Tá ventando um pouco, então provavelmente quando a gente estiver em alto mar com o barco, o ódio vai ficar com vento, mas aí eu vou colocar uma música aí pra vocês, tentar fazer uns filmagens aí legais. Mostrar pra vocês como é bacana essa natureza aqui, em volta aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o dia a dia do finlandês. Os finlandeses gostam muito de lancha, de barco. Tá, é muito bacana isso aqui. E os barcos são bem conservados, porque eles usam normalmente 3, 4 meses só no ano, 5 meses, depois tiram do mar e guardam nos galpões. Agora, pessoal, o pessoal começou a ir pra dentro do barco, ó. Vai, Mila, vai, Mila. Cuidado, Mila, vai devagar. Não é que você já tem o dinossauro, pai, depois ele vai cair e vai segurar o dinossauro. Ok. Tá, bora. Tá, bora. Vamos entrar agora. O telefone quase caiu. Mila, quando você tá na rua, pariu. Tá dando aquecida aí. E a marra, 115 cavalos. Daqui a pouco tamo saindo, pessoal. Vou botar pra vocês ali dentro. Tá vendo? Tem uma cama lá. Aqui tá pra ter um vídeo boa. O pessoal pode tirar um cochilo. Vamos dar um rolé de barro agora, ó. Botãozão, revilo, ó. Daqui a pouco o bichão vai acelerar. Eira! Mostrar pra vocês aqui, ó. Sim. Para a CTI, né? Não, não estou aqui. Vamos lá. Pessoal. Tchau. Aí, ó. Pessoal, a visão. Vamos indo pro alto mar agora. Com certeza tá ventando bastante, mas... Vou ir mostrando pra vocês. Aí, ó. Toda a visão da GoPro. Agora começou, ó. Agora começou o barro agora, tá? Ele é comigo que vai, tá? Começou aí, ó. Agora a lanchona tá acelerando, vai! Tá ventando muito, tem coragem de colocar o dono aqui no alto, ó. Ó. Isso aqui é uma terapia pra mente. Não sei se vocês estão escutando o que eu tô falando, mas... Passear no mar é maravilhoso. Ela vai curtindo aí o barulho do motor. Essa é a gente. Aí lá. Ah, ah. Aqui, ó. Aqui, ó. Fui, ó. Fui, ó. Fui. 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 Pessoal, o garoto tá andando com o vácuo Não sei se tá dando pra vocês escutarem, porque venta bastante no mar aberto Mas aí eu tô tentando ver o melhor pra vocês, beleza? Vou mostrar um pouquinho do passeio de lancha pra vocês Pessoal, chegamos aqui no café, ó É um restaurante, o pessoal vai tomar um café, comer comida Aí o pessoal vem de barco Já desligou o motor aqui Agora vai amarrar o barco ali agora com as cordas Aí ó, o cara tem que ter as manhas, tá vendo? Aqui já ancorou Agora ele vai devagarzinho ali, ó Ali no meio vai parar o barco Vai, 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 dá um barco ali Tá, sai,bares alfabran именно Ó Devagarzinho ali Agora eu não lembro o gala Vai, vai, vai Vem lá quando você tá dando O que? Não, quem lembra ele? Segurando a corda aqui Você tá vendo? Ele vai amarrando o barco aí Tipo um estacionamento aqui das lanchas Dos barcos O cara tem que manjar Dar o nó A pessoa tem que manjar Dar o nó aqui Pra Você vai calçar, Iro? Eu vou descalço Saindo aqui Espera, Mila A Tinty vai te pegar Espera Olha só Que nem a Lita Shook Uma roupa dele Essa aqui é aquela lancha mesmo de corrida Tá ancorada aqui É ó, um jet ski Então pessoal que vem aqui Para aqui o barco Nesse point E aí Mila Firmeza? Fema? Vamos lá tomar um café agora Ver como é que é a área lá Mostrar pra vocês E aí Fim Tchau Meio E aí O que é que é? É que não é? Estou aqui na Escata-Fé Escata-Fé, é bem-vindo Eu acho que a vida não é a placa Eu acho que a gente pula por lá Eu acho que a gente pula por lá Estou tão bom Pessoal, tomamos um cafezinho ali Tomei um cider Agora estamos voltando para o barco Agora E vamos voltar para Arranco Essas imagens do drone que eu fiz para você Lugar bonito Estou muito calmo Estou muito calmo Não devem ter muito tempo Olha ele Vem aqui Estou muito calmo Está te fazendo um dado da boia Fez o nó da boia Estamos prontos para partir Chegamos aqui Em Arranco Passeio de barco Para vocês Isso aqui é uma terapia para a mente Eu fico feliz Poder mostrar para vocês Poder registrar aqui no vídeo Um momento como esse Que coisa simples começa Deixa a vida da gente mais leve Mais feliz Entendeu? Olha aí Chegamos aqui agora Passeio bacana de barco É isso aí pessoal Se inscreva no canal Deixa seu like Deixa seu comentário Se você também gosta de passeio De barco De lancha Entendeu? Agora é só Chegar ali no lugar Colocar o marco ali E aí Que coisa simples É isso aí Não é? Não é? Ah, 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 ah